Gente, tá se desenhando, né? A décima primeira roça, né? Tava aqui pensando quantas, né? A gente já falou de tantas roças aqui, né? Mas quem vai contar tudo pra gente agora sobre como tá essa situação, né? Na roça é a Grazi Guimarães. Tudo bem, Grazi? Boa tarde, seja bem-vinda. E aí, quem que tá na Berlinda? Boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos que acompanham Ver Mais. Estamos chegando na final. A décima primeira roça, como você falou, já foi desenhada e estão na Berlinda Rico Mequiades, Solange Gomes, Daimelo e Marina Ferrari. Confirmados nessa roça, a catarinense Daimelo. Ela foi vetada da prova do fazendeiro que rola hoje à noite. Então, o Rico, a Solange ou a Marina, um dos três pode voltar imune e fazendeiro da semana. Mas até chegar nesses nomes, muita água, chororô, briga, rolaram, viu, Flávia? A noite foi super quente, teve choro, teve briga e punição pra sede inteira. O Dinho tava com o poder da chama, decidiu ficar com o poder da chama amarela que dava a ele imunidade no jogo. Mas, como consequência, a sede ficou por 72 horas sem água. O fazendeiro da semana, MC Gui, foi direto na Solange. Ele disse que a Solange traz muitos assuntos que são de fora pra dentro do jogo. Essa foi a justificativa dele. E aí a Solange não engoliu seco, não, não engoliu calada, não. E aí a Solange chorou, brigou e os dois protagonizaram o maior barraco da noite. Tudo isso tá na nossa coluna, celeiro ND+, no nosso portal ndmais.com.br. É só acessar o QR Code que aparece aí na tela. Eu vou continuar no estúdio. O Grazi, sabe o que é engraçado? É que reality show é um jogo individual, né? Mas chega lá, cada um na hora que vai defender o seu, o pessoal fica com raiva, fica chateado. E nem eram amigos, né? São amizades e laços que se criaram ali no jogo. E assim, se fossem amigos, uma pessoa que você vê como aliada no jogo, votar em você, eu acho que é uma coisa, surpreende. Mas o Gui, o MC Gui e a Solange vivem brigando, então é óbvio que vai nela. Mas eu acredito que também essa coisa de ficar isolado, longe da família, mexe com tudo. E acho que as pessoas ficam numa carência tão grande que acabam vendo ali quem tá próximo como amigo mesmo, né? Só estando lá, né? A gente tá aqui só dando pitaco. Que é a melhor parte, né, Flávia? Com certeza. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau. Até amanhã.